Olá, bem-vindo ao canal Sozol, pessoal. Tô trazendo conteúdo aí, que é de arrepiar mesmo, hein? Pessoal, esse carro aqui, uma pessoa que eu conheço, tem rato que ficava entrando aqui no motor dela, do carro aqui pra se esquentar. Então, aí nós desculpimos. O que que nós fizemos? Levamos no poço, dei uma geral aqui, né? E compramos na Shopee, essa pastilha amarelada aqui, chama-se Show Rato. Compramos pela aplicativa, né? E colocamos essa massinha aqui, essa bom em pó. A gente deixa aqui no motor do carro em cima, e a rata-alhada aí pega, se aparecer de novo, pelo cheiro eles caem fora. Beleza? É, tem disso, hein? Ah, no meu carro nunca entrou, ela tá, de repente, se entra, se entrar, pelo menos vocês já estão sabendo o que fazer. É um vítulo diferente, inédito, né? Mas essas coisas acontecem. Beleza? Espero que não aconteça com vocês, como aconteceu aqui, esse carro dessa pessoa aqui, amiga minha. Beleza? É isso aí. Contudo simples, direto que interessa, e vai ser de grande ajuda caso alguém tenha esse tipo de problema, né? Com um rato entrando dentro do carro, querendo enroer, acabar com tudo aí. Deus do céu, olha a fiação aqui, já viu? Fica num prejuízo lascado, hein? É isso aí. Um grande abraço. Não esqueça do joinha, de se inscrever, fazer um comentário. Fica com Deus, pessoal. Até mais. Fui. 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 Fui.